Diagnosticando com essa depressão Agora faz sentido a tristeza do coração Uma mistura fatão de remédio e álcool no copão Quase que eu vou cedo, mas eu tô na contenção É muita tentação, fita de ilusão Vários que giraram na minha frente, que eram meus irmãos É muita tentação, vida de ilusão Vários por dentro do copo, fragmento em minha inflição É muito sentimento que tu guarda, né? Você se pergunta se já basta sua fé É muito sentimento que tu é manané Não dê carinho, amor, seu carão qualquer Escuta o tic-tac e o relógio Você sabe que seu tempo tá acabando Só uma se parte em metade Mas é que se passei dentro, só você mesmo que sabe Sua aflição só deu seus segredos, guardar as sete chaves Querem definir seus sentimentos Se tu gosta de só aquilo Não sei se gosto só de garotas múltiplo sentidos Perdi aos que os ganhem inimigos Tudo isso é muita carga de energia Pra você que se encontra perdido Tão sozinho Dentro desse quarto de hospital Se tu tão frio Tão perdido Me dá para cura, são os comprimidos Tão vazio Nesse espelho eu não me enxergo, é tão sombrio Iludida, válvula de escape me trouxe esse labirinto Vou detectar a energia desse homem Que você se afoga, que você se joga, que você se trova Se melhora Se a perspectiva não existe, só piora Espero que você se recupere Espero que seu coração não gêne Espero que sou o melhor do que te quero Aquela cura de tudo que fere Ah, quesso que você seく o melhor do que te quero Tchau